Olá pessoal, hoje eu vou trazer aquele espaguete ao molho de tomate cereja que vocês tanto pediram. Vamos para a receita? Para essa receita eu vou usar uma cebola picada, dois dentes de alho, 200 gramas de tomate cereja, manjericão, umas 100 gramas de queijo ralado, azeite e 100 gramas de espaguete. Aqui no fogão eu já tenho uma panela aquecendo para cozinhar o macarrão. Nessa outra panela eu vou aquecer azeite. Minha água já aqueceu, agora eu vou colocar uns 100 gramas de espaguete. Aqui eu vou colocar uma cebola picada e vou passar essa cebola. Minha cebola já está leve dourada, aí eu venho com alho, são dois dentes de alho, gente. E vou dourar esse alho também. E aqui o meu espaguete já continua cozinhando, aos poucos ele vai descendo e vai cozinhando. Meu alho também já passou, agora vem um truque. Vou jogar uns tomates cereja inteira aqui dentro. E vou dar uma misturada. Vou jogar uma pitadinha de sal, para que o tomate solte a água. Vou temperar com pimenta do reino também. E vou dar uma misturada. E vou deixar esse tomate estourar e soltar o leite dele. Gente, um detalhe importante, é que quando o tomate, ele não está querendo soltar a água, ele está um pouquinho durinho, você vai lá, a água do cozinhamento do macarrão, você vai lá e joga um pouquinho, somente para influenciar que ele solte o líquido dele. Gente, é interessante sempre você estar regando ele com a água do cozinhamento do macarrão, porque, para ele criar uma suculência maior. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar também, é que nesse macarrão aqui eu coloquei um pouquinho de sal para cozinhar ele. Gente, aqui eu vou dar mais a última regada com a água, para dar aquela suculência maior. Teve pessoas que fez a receita e disse que não ficou tão suculento quanto o meu, na foto que eu postei. Aí agora, olha gente, eu não posso parar de ligar a panela para continuar. Eu vou pegar o espaguete aqui na panela e vou jogando aos poucos aqui. Esse é um truque fundamental para que o macarrão não fique seco. Não tem problema derramar não. Ah, gente, massa, seja ela qual for, sempre tem que ser al dente. Nunca cozida demais para desmanchar. Aqui eu vou misturar. Naquela misturada, vou jogar minhas folhinhas de manjericão, que o manjericão super combina com massa. Se você não gostar também, não tem problema, mas eu gosto e super combina. Eu vou incorporar aqui todos os ingredientes. Gente, ele ainda está um pouquinho cheio d'água, mas esse é importante para não ficar tão seco. Eu vou aqui adicionar ele ao prato. Com o pegadão um pouquinho difícil, mas com o feijão azul vai dar tudo certo. Você não precisa colocar muito porque é um prato que enche bastante. Aí eu venho com o queijo para dar um toque. Você pode adicionar o queijo aqui na panela também. Eu prefiro adicionar aqui, que fica mais bonito. E vou decorar com uma folhinha aqui. Então, esse é o prato pronto. Muito fácil, muito prático. Você que é vegetariano também pode comer, pode fazer. Super indico, é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.